A epidemia do coronavírus está classificada como emergência global de saúde pública e há especialistas defendendo que a Organização Mundial de Saúde, a OMS, já poderia ter confirmado a classificação de pandemia. A última foi declarada por causa do H1N1 em 2009. Vamos entender? Você sabe o que é uma pandemia? É epidemia que dá no mundo todo. É quando uma doença atinge em vários países. Sei nem o que é. Muitas pessoas ainda têm dúvidas com relação à utilização desse termo. Uma pandemia é, na verdade, uma epidemia de grandes proporções, que se espalha por um ou mais continentes ou até mesmo pelo mundo inteiro, provocando inúmeras mortes. A OMS declarou na última segunda-feira que a ameaça de pandemia pelo Covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus, é real. Segundo o último boletim da entidade, 101 países, áreas ou territórios foram atingidos pelo Covid-19, com mais de 100 mil casos registrados em todo o mundo. Apesar disso, países como China e Singapura estão conseguindo combater o vírus e reduzir a transmissão local. Desde o dia 31 de janeiro, a classificação dada pela OMS é de Emergência Global de Saúde Pública. Quando excede, a gente diz que tem um surto. Quando o surto se estende para uma área maior, a gente chama de epidemia. E quando a epidemia, ela pode ocupar vários locais do mundo, mas quando ela ocupa vários continentes simultaneamente, e existe uma percepção de que ela não é passível de ser contida, aí se diz que está-se numa pandemia. A humanidade enfrenta pandemias pelo menos desde o século XVI, quando um vírus do tipo influenza, que causa gripes, surgiu na Ásia e se espalhou pela África, Europa e América do Norte. Uma das pandemias mais graves já enfrentadas ocorreu entre os anos de 1918 e 1920. Era a gripe espanhola, que segundo a OMS, matou mais de 40 milhões de pessoas. O exemplo mais recente foi a disseminação global do vírus influenza H1N1, que causou a pandemia da gripe suína, infectando milhões de pessoas. Importante lembrar que especialistas continuam deixando recomendações importantes para a não disseminação do coronavírus, como manter distância entre as pessoas, evitar aglomerações e manter a higiene das mãos. As duas epidemias anteriores de coronavírus, elas foram contidas. Nenhuma chegou nem de perto à extensão dessa atual, que é a Sars, que ocorreu na China, no sul da China, e a América, que ocorreu na Península Arábica. Então é possível que ela seja contida, como essas duas foram contidas ainda. Então nós estamos nesse momento sofrendo muito, várias pessoas tendo uma doença grave, algumas perdendo a vida, mas ainda existe a esperança de que ela possa ser contida e ela deixe de existir, pelo menos com uma doença de transmissão atual. Então, vamos lá.